Está ótimo. Deixa eu só fazer uma última provocação aqui, Paula. Só para a gente falar um pouquinho de case também. A gente falou lá da Guararapes, mas como você citou da Ultrapar, eu não sei se vocês têm ainda a Ultrapar na carteira ou não, mas até falando um pouquinho aqui de ciclo e um pouquinho, eu não sei se a palavra certa é moda, mas a Ultrapar lá no passado já foi uma queridíssima da Bolsa, todo mundo tinha, era a empresa perfeita. E como você falou, talvez esses últimos anos, não quer dizer que seja uma empresa ruim hoje, mas eu acho que as expectativas estavam tão altas e aí o mercado realmente acabou se decepcionando ao longo do tempo. O que você acha que falta hoje, o que pode acontecer com a Ultrapar, particularmente, para ela voltar a ser aquela queridinha da Bolsa? De repente, limpar o balanço, como a gente já está vendo, desinvestir em alguns ativos, vender algumas participações, focar em poucos negócios. Enfim, o que vocês estão vendo, o que vocês esperam da Ultrapar? Nem falando de preço-alvo, mas realmente de entrega de resultado, o mercado voltar a olhar para ela como ela já foi no passado, pelo menos essa é a minha percepção. Muito bom. Que bom que você pegou essa, porque hoje eu diria que é uma das minhas preferidas lá do portfólio. A gente não só tem como a gente aumentou. Realmente, a Ultra, o teu diagnóstico está correto, a gente viu durante, eu diria ali, desde o final dos anos 2000, 2008, 2009, passada a crise, até 2015 ali, ela foi quase que uma vencedora aqui do nosso mercado. Ela estava lá entre as 10 empresas com melhor retorno, mais bem precificadas, etc. Acontece que aquilo que fazia dela, essa empresa, começou a se perder pelo caminho. Então, essencialmente, aqui nós estamos falando da Ipiranga, a Ultra tem boa parte do valor dela atribuído à Ipiranga, que aliás, nem todos se lembram disso ou sabem disso, mas a Ultra que a gente vê hoje, ela seria muito menor caso não tivesse sido feita a aquisição da Ipiranga lá em 2006 ou 2007. Então, a Ultra naquele momento era basicamente a Oxiteno, a Ultra Gás e a Ultra Cargo. E aí depois eles compraram a Ipiranga, que hoje virou disparado o maior negócio deles. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque ali foi uma alocação de capital acertadíssima. Ou seja, a gente estaria falando de uma empresa que talvez fosse um terço do que ela é hoje se não tivesse sido feita essa aquisição da Ipiranga. Então, durante muitos anos a Ipiranga foi a referência no setor de distribuição de combustíveis, numa época que ainda a BR ou a Vibra não era nem listada, quer dizer, ela tinha sido listada há muitos anos, mas naquele momento ela estava dentro da Petrobras, então pouco se enxergava e a Petrobras estava sendo gerida de uma forma estatal, digamos. Então, ela não era uma referência e a COSAM, por outro lado, vinha começando nesse negócio. Tinha comprado a ESO no Brasil, depois fez lá a JV com a Shell, criou a Raizen. Então, para se ter uma ideia, a Raizen, a Shell, ela queria chegar no nível de rentabilidade da Ipiranga. Então, era essa a situação lá nesses anos de 2010 a 2015. Muito bem, a Ipiranga se beneficiou muito, então, desse crescimento que houve também na demanda por combustível, aumento da frota de carros leves no país, um momento realmente bastante favorável para esse negócio. E, inclusive, da importação, ela se beneficiou também do resultado gerado pela importação de combustíveis numa época que a Petrobras estava lá também lidando com os problemas dela de preço artificial, artificialmente baixo. Então, abriu espaço, ou artificialmente alto naquele momento, para recompor o caixa dela em função dos preços que estavam artificialmente baixos no passado. E aí, a Ultra e outras distribuidoras de combustíveis se beneficiaram disso. Então, houve uma geração de resultado extraordinária naquele momento. Passado esse momento, a Ultra começou a mostrar resultados piores. Em paralelo, cometeu vários erros de gestão lá da base deles de revendedores, enfim, e erros de gestão em geral. e estão até hoje lá tentando, digamos, corrigir esse percurso. Eu já vou falar da correção desse percurso, como é que a gente acha que ele vai acontecer. Em paralelo, ela tentou comprar a Alessat, o CAD não deixou. Ela tentou comprar a Liquigás, o CAD não deixou. Ela teve que pagar multa nessas transações que não foram adiante. A imprensa se alavancou. Aí, como ela não conseguiu comprar a Alessat, ela quis ganhar o volume que ela teria adquirido da Alessat via desconto e via, enfim, entrada em mercados menos rentáveis. Conclusão, formou-se lá um problema relevante dentro da companhia. Em paralelo, ela estava já, desde 2011, tentando transformar a Extra Farma numa rede de farmácia relevante e não estava conseguindo. A ideia inicial deles era colocar as lojas, as farmácias nos postos. Eles perceberam que isso não funcionava em 95% dos casos. Então, a empresa estava realmente vivendo um inferno astral. Deixou de ser aquela, uma das 10 melhores empresas do Brasil para ser uma das, talvez, uma das 10 piores listadas no Brasil. Bom, dito isso, a empresa acordou finalmente, e aí é parte da nossa tese, ou talvez o principal pilar da nossa tese, que ela precisa mudar de rumo. E essa mudança de rumo já começou a acontecer. Tem um pedaço dessa mudança que a gente acha que o mercado não colocou no preço da ação. Então, basicamente, essa é uma empresa que hoje tem um valor de mercado da ordem de 15, 16 bilhões de reais. E um valor de firma, o EV, o Enterprise Value, de 27 bilhões de reais. Ou seja, tem 12 bilhões de dívida líquida que estão sendo amortizados, amortizados, ou amortizados não, que vão ser eliminados, à medida que os desinvestimentos que ela fez comecem a entrar no caixa, ou que o efeito caixa desses desinvestimentos comecem a aparecer. Então, veja, nos últimos seis ou oito meses, ela desinvestiu da Oxiteno, 1,3 bilhões de dólares. Desinvestiu da Extra Farma, 700 milhões de reais, e desinvestiu da Connect Car, 165 milhões de reais. Colocando tudo isso na conta, na nossa projeção, ali pelo primeiro ou segundo trimestre do ano que vem, essa que é uma empresa que hoje tem 12 bilhões de dívida líquida, vai ter alguma coisa como 2 ou 3 bilhões de reais de dívida líquida. Então, veja, e o EBITDA dela, por outro lado, a geração de caixa bruta dela, ele vai cair muito menos do que vai cair a alavancagem. Então, uma empresa que hoje, negociada 7, 8 vezes EV EBITDA, ela vai aparecer negociada neste Market Cap a menos de 5 vezes EV EBITDA. Ou seja, para ela voltar para o múltiplo que ela está, ela precisa subir basicamente 40%, que ainda é um desconto em relação à Vibra. Então, assim, eu não estou dizendo que isso está dado, que pode comprar outra que você vai ganhar 40%, mas a chance disso acontecer é muito grande. E vejam, eu ainda não falei do turnaround que está em curso na empresa. Então, a empresa trocou a gestão, colocou lá como presidente da Ipiranga, que é o principal negócio, como eu já disse, um ex-raizem, que é o Linden. Ele está lá há três meses, mais ou menos, e deve já começar a mostrar os resultados da gestão dele nos próximos trimestres. E, talvez tão importante quanto, ou mais importante até, na presidência da Holding, da Ultra, eles colocaram agora para efetivo em 1º de janeiro, ou 2 de janeiro, o Marcos Lutz, que, acho que a maioria deve saber, foi o CEO aí que promoveu toda essa grande transformação do Grupo COSAN nos últimos... Quer dizer, ele já não está no COSAN há uns dois anos, ou um ano e meio, mas durante ali 2007 a 2018, 2019, ele era o principal executivo do grupo. Então, a gente acha que os acionistas de referência lá da Ultra, particularmente a família Eagle e o Pátria, agora, perceberam realmente a necessidade de mudança, estão executando as mudanças, agora a gente já está... Ou seja, o plantio está feito, a gente vai começar a ter a colheita dos resultados nos próximos meses. Por isso que eu insisto, o Ultra é hoje uma das nossas maiores convicções, acho que é um preço excelente de compra. Maravilha, ótima explicação aí. Tchau, bye.